Mas isso vai depender muito da consciência de cada pessoa, nos ambientes fechados conforme a recomendação ainda prevalece, continue a usar as suas máscaras, a usar o álcool em gel, a ter as medidas de cuidado como vem tendo até o presente momento. E se tudo continuar correndo bem dentro de duas semanas, portanto até o dia 23 de março, São Paulo poderá anunciar a liberação completa dos de máscaras em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, evidentemente com as devidas cautelas. Eu não estou anunciando, estou apenas antecipando aqui que os dados, as indicações, o caminho está iluminado nesse sentido. Mas a decisão final será do Comitê de Saúde e obviamente será apresentado ao governo do estado de São Paulo até o dia 22 de março. A decisão que for emanada deste Comitê será a decisão que nós vamos praticar e anunciar no dia 23 de março, uma quarta-feira.